A operação desencadeada na última quinta-feira apreendeu quase 73 quilos de drogas, duas armas de fogo e 329 munições. 21 pessoas foram presas. Na madrugada de sábado para domingo, a Força Tática localizou em um terreno baldio granadas e munições consideradas de uso restrito. Em coletiva de imprensa, o tenente coronel Henrique Neto disse que a operação até agora foi positiva e refletiu em toda a região. O que nós podemos ver acima de tudo é a população denunciando. A população mesmo que com medo, denunciando escondido nas garagens, ela trouxe para nós informações. E a maior parte dessas informações geraram apreensões e prisões de criminosos. De acordo com o tenente, a operação não tem prazo para acabar e foi dividida em três fases. Controle do perímetro, busca e varredura e saturação, que está em andamento agora. Policiais militares de Força Tática e do Batalhão de Ações Especiais de Polícia permanecerão junto com agentes de inteligência. Nós teremos o acompanhamento de todas as denúncias e vamos tentar aí prosseguir nas nossas prisões e apreensões de drogas e armas. Durante a coletiva de imprensa, o prefeito Pedro Bigardi disse que para resolver a situação do São Camilo, não basta somente ação policial. É preciso desenvolver ações sociais e de reurbanização, a qual terá início com a construção de 400 unidades habitacionais. Vamos iniciar a obra agora, esse mês, o máximo mês que vem, inicia os 400 apartamentos, que vai permitir um deslocamento de uma parte das famílias que moram naquela área mais central de São Camilo. Vamos investir 15 milhões já liberados pelo governo federal para fazer um arruamento que liga a parte de cima com a parte de baixo. Isso abre completamente o bairro e a partir desse arruamento novo vamos construir, reurbanizar por trecho São Camilo, mantendo a população no próprio bairro. Legenda Adriana Zanotto